Poxa, tu conseguiu nota pra uma faculdade que você queria, mano, só que ela fica lá no Amapá, do outro lado do Brasil. Ou ela até fica aqui próximo da minha cidade, mas no final das contas, mano, tu vai ter que morar sozinho. E aí, será que eu consigo? Será que tem como? Acabei de fazer 17 anos, acabei de fazer 18 anos, como eu vou fazer pra morar sozinho? Cola com nós, porque hoje eu vou te mostrar como é a experiência de sair da casa dos pais pra poderem morar sozinho. Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu tô muito animado, mano, porque a gente tá conseguindo muitos inscritos, o canal tá crescendo pra caramba, isso tá sendo muito legal. Que bom que eu tô conseguindo fazer um conteúdo pra vocês, que vocês querem, que é o que vocês estão perguntando. Então continua mandando nos comentários tudo que vocês querem saber sobre faculdade, profissão, tudo que eu puder ajudar vocês em como se organizar, como tomar decisões nesse momento tão difícil da vida que é o ensino médio, o final do ensino médio, eu tô aqui pra isso. Pode me mandar pergunta lá no Instagram, já me segue, o link tá aqui embaixo. E bora falar sobre uma situação muito difícil, né, mano? Assim, eu decidi fazer esse vídeo porque eu acho que é uma época muito propensa pra isso, né? Vocês estão nesse momento de vou botar a nota no Enem aqui, Sisu, Prouni, Fies, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, pra vocês decidirem se vão ou não pra faculdade. E assim, quando a gente toma a decisão de ir pra faculdade, às vezes na nossa cidade, como foi o meu exemplo, não tem a faculdade que a gente quer. Não tem a faculdade que a gente quer fazer, ou a faculdade que tem não é tão boa. Então a decisão que a gente toma é de ir pra outro lugar, mano. Isso é normal. A grande questão é, como é que eu vou morar lá? Existem duas possibilidades, né? Você talvez tenha condições, seus pais vão te manter e tudo. Então você que tá aí, ah, não, meu pai vai me bancar, tá de boa, eu vou ficar tranquilo. Mano, provavelmente seu pai vai te dar uma grana maneira no início do primeiro ano. Depois ele vai começar a mandar menos, vai mandar você economizar. Porque, mano, são quatro, cinco anos de faculdade, tem gente que fica até seis. Os pais começam a ver que, e aí, filho, vai arrumar trabalho, vai sair dessa faculdade quando? Então a grana começa a diminuir. O meu conselho pra você é, vai economizando, vai aguardando a grana, vai fazendo a grana de emergência ali. Procure estágio, procure emprego pra poder complementar. Mano, você que não tem grana total, erol, entra aqui, ó. Tem vídeo sobre assistência na Rural, tem vídeo sobre assistência na UNB, que são as faculdades que eu conheço. Ou seja, você que não tem grana, mas quer ir pra outra cidade morar sozinho, também é possível. Agora vamos falar sobre como é a sensação, mano, o espírito. Eu acho que existem duas principais coisas que você vai desenvolver muito ao morar sozinho. E esse morar sozinho que eu tô falando, mano, não é só morar sozinho, você numa casa, solitário, só se você e seu gato. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando de morar sozinho é você não estar mais na presença da sua família, você não ter mais aquele auxílio, você não ter mais ninguém por você. Por mais que você mora igual eu, moro aqui com mais três pessoas, a casa às vezes fica cheia, tá todo mundo, mas cada um tá vivendo a sua vida. O meu morar sozinho aqui quer dizer que não existe ninguém por mim, não tem ninguém fazendo alguma coisa pra mim, me ajudando em alguma coisa. Cada um tem sua função, cada um faz a sua atividade dentro da casa e cada um vive a sua vida. Assim que costumam ser a maioria das repúblicas. E a primeira coisa, mano, das duas coisas que você mais vai aprender vai ser maturidade. Assim, eu sei que essa palavra pode... Ah, maturidade, como assim, eu já sou maduro, estudei pro ENEM sozinho, eu fiz pré-vestibular, isso aqui. A maturidade que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, se você acordar numa manhã e decidir não fazer nada, decidir não ir pra aula, decidir não fazer comida, decidir não fazer nada, nada da sua vida vai mudar. Não vai acontecer nada. O que vai acontecer é, você vai ter o prejuízo de ter matado a aula, você vai ter uma presença a menos, você vai perder o conteúdo e quando você der a hora do almoço, você não vai ter ninguém pra fazer comida pra você. Então isso acontece demais com as pessoas quando elas chegam aqui. Porque, por exemplo, quando você tá na sua casa, com a sua família, quando você acorda desanimado, a sua família te ajuda, a sua mãe vem te encher o saco, te acurrinhar, vai lavar a louça, vai fazer não sei o que. E você sempre tem que estar em atividade. Se você não for pra aula, você vai ouvir isso pouco. Só que quando você chega aqui, mano, não tem isso. Você faz a sua vida. E se você não tiver cabeça pra isso, você vai ficar na merda, tá ligado? Você vai ficar na merda. Então esse momento eu acho que é o que você mais desenvolve, essa maturidade. Você mais desenvolve esse senso, esse sentimento. E a segunda grande característica, mano, eu acho que é o poder de decisão. Porque, tipo assim, como eu falei, você vai ter que estar decidindo as coisas a todo momento. Eu vou fazer almoço? Eu não vou fazer almoço. Eu vou comer fora? Eu vou comer em casa. Eu vou comer na faculdade? Eu vou deixar de comer? O que eu vou fazer? Eu vou pra aula ou não vou pra aula? Você tem tudo que você vai fazer sozinho. Você não vai ter mais alguém pra ponderar as coisas pra você, falar as coisas pra você. E é nesse momento que muita gente vai pra um lado totalmente errado, mano. Às vezes você não consegue lidar com isso. E você caga. Ah, quer saber? Eu tô nem aí. Eu vou matar essa aula mesmo. Aí reprova a matéria. Ah, eu provei a matéria, mas tudo bem. Daqui a pouco eu desenrolo. Ah, eu não vou comer hoje não. Aí vai ver. Fica uma semana sem comer. Comendo miojo. Só come miojo. Só come macarrão com salsicha. Isso tudo é poder de decisão, mano. Você decide fazer isso. Tudo na faculdade. Tudo quando você for morar sozinho vai depender de você. A conta ser paga. A luz ficar acesa ou não. O tempo que você vai demorar no banho. Tudo isso que a sua mãe, seu pai te encheu o saco em casa, mano. Tudo só vai depender de você. Se você não sentar pra refletir. Sentar pra ver se você tá tendo uma qualidade de vida maneira. Tu não vai conseguir desenrolar. Então assim, o principal conselho desse vídeo, mano. É que comece a pensar no qual vida você vai querer ter. Qual vida você vai querer levar. E principalmente quando você entrar. Pense nisso. Reflita nisso. Pelo menos uma vez por mês. Uma vez a cada 15 dias. Pense e fale. Mano, a minha vida tá do jeito que eu queria que tivesse. E pra ajudar vocês eu vou fazer um vídeo aqui no canal com um conselho sobre como conciliar uma qualidade de vida mínima, né. Porque é tipo assim, claro, você nunca vai ter a qualidade de vida que você tinha na sua casa, mano. Porque você tinha sua mãe ou seu pai pra fazer comida. Você tinha lá toda uma estrutura que já veio pronta antes de você nascer. Claro que você não vai ter isso. Mas você pode ter uma qualidade de vida mínima e ainda conciliar com a faculdade que vai te sugar toda a sua alma, mano. Então já se inscreve aqui no canal porque eu vou falar sobre isso num próximo vídeo. Sobre dicas pra você organizar a sua vida, pra você colocar tudo no trilho. E você que tá pensando em morar sozinho, que tá começando, já refletir sobre isso agora. Vai te ajudar muito lá na frente. E claro, se você curtiu já deixa o seu like. E mano, bora bater mil inscritos aqui no canal. Minha primeira meta, assim, meu objetivo é se a gente bater mil inscritos, eu vou começar a voltar a lançar dois vídeos por semana. Esse é o meu grande objetivo. Eu vou dar jeito aí no semestre, mesmo na correria, pra vocês. Eu ajudando vocês, vocês me ajudando. A gente vai conseguir botar vocês aí na faculdade, ter uma qualidade de vida. Pensar em profissão, o que vocês querem pra vida de vocês. E cola com nós. Cola com nós que é sucesso.